Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database, mais um vídeo do quadro ReFarsas. Não tem o E-Farsas? Que inclusive notou a gente no Instagram. Ai, que felicidade! Um beijo pro E-Farsas, muito obrigada. Desculpa, tá, tomar a sua ideia, mas é que eu preciso, sabe? Eu tenho essa missão de vida que é desmentir as bobagens de Resident Evil nesse mundão aí, né? Então, muito obrigada ao E-Farsas por não ter implicado comigo. E a gente tem o ReFarsas aqui com esse logo maravilhoso. Aqui, ó. Bota aqui o logo, editor. Bota aqui o logo. Olha esse logo, gente. Não é maravilhoso? Deixa um comentário com um coraçãozinho pro nosso editor aí nos comentários, porque não é lindo? Não é maravilhoso? E hoje a gente vai falar sobre aquela lenda urbana de se jogar com o Akuma em Resident Evil 2. Mas, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, deixar o like, compartilhar o nosso canal com os seus amigos. Pega o link desse vídeo, joga pros seus amigos nas redes sociais, manda lá no zap pro seu amigo. Sabe aquele amigo que também acreditou nessa lenda e que talvez ele não tenha tido alguém pra falar pra ele, cara, isso aí era zoeira, não, nem acredita nisso, sabe? Então, pega esse link, joga pra ele lá no zap, explica pra ele que era tudo zoeira e eu vou explicar direitinho essa situação aí pra vocês. Gente, essa história de jogar com o Akuma em Resident Evil 2, ele começou numa piada de 1º de abril numa revista americana, onde eles resolveram fazer essa zoeira. Só que nessa época, gente, a internet ainda tava engatinhando. Pelo menos aqui no Brasil, né, gente? Quem que tinha internet nessa época aí no Brasil? Só rico, né? Então, ainda tava engatinhando essa coisa e aí deu ruim por quê? Porque uma revista brasileira resolveu replicar a brincadeira, né, gente? Vou pedir pro editor colocar aí na tela, tá? Essa brincadeira aí que foi feita na revista americana, mas basicamente consistia em você cumprir vários requisitos no jogo e aí você chegava lá naquele computador do laboratório, onde você coloca guest e aí você fazia, tanto no capítulo A quanto no capítulo B, no cenário A quanto no cenário B, você colocava Akuma como senha. E aí, a partir disso, se você tivesse cumprido todos os requisitos, tanto no cenário A quanto no cenário B, depois, quando você abria o jogo de novo, o cenário A de novo, você ia habilitar o Akuma pra jogar. Lembrando que era super difícil, sabe? Tipo, na versão original era super difícil, você tinha que terminar o jogo com o ranking A usando só pistola e faca e aí colocar a senha e tudo mais com os dois personagens. E quando saiu na revista brasileira, era simplesmente você terminar o jogo e colocar a senha guest lá, no lugar de guest, colocar Akuma. Eu tentei, claro que, né, gente, a gente não tinha internet pra desmentir pra gente. Inclusive, muito obrigada, tá, a revista Super Game Power, por me fazer perder meu tempo, né, fazendo isso. Mas tudo bem, foi divertido, pelo menos. E aí, né, enfim, não deu certo, obviamente, porque não dá certo. Era uma mentira, era uma brincadeira. É isso, né, zoaram com a nossa cara. Antes mesmo de meme ser meme, isso já era um meme, né, pois é. Se você tentou, inclusive, comenta aqui embaixo, que eu quero saber se você também tentou essa brincadeirinha aí super legal, né, das revistas, de tentar habilitar o Akuma. Era uma época muito difícil, gente, em que a gente, pra ter acesso a alguma coisa, tinha que esperar sair numa revista daqui. Então, as próprias revistas daqui tinham que esperar sair na revista de lá, pra eles pegarem as dicas de lá, traduzirem pra cá. Então, assim, às vezes as coisas levavam dois, três meses. Então, muito provavelmente, a Super Game Power pode até ter desmentido em algum momento. Eu não sei se eles colocaram sabendo que era uma zoeira, ou se eles colocaram na inocência, achando que era de verdade. Porque, que eu me lembre, não tava explicado lá que era uma zoeira. De, tipo, assim, ha, 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 tô te zoando, é um meme, seu burro, sabe? Não assim, né, gente, porque isso é mais moderno. Mas, eu não sei se depois, também, em alguma edição futura da revista, teve algum adendo falando, gente, era só uma zoeira e a gente não prestou atenção. Ou de, tipo, vocês realmente tentaram, mano? Nossa, como vocês são inocentes. Eu não sei mesmo, mas eram tempos muito diferentes desse que a gente tá vivendo, né, gente? Inclusive, hoje, por isso que a gente tem o Refarsas, porque as fake news, cara, hoje em dia tem tanto recurso pra você criar coisa falsa e a galera cai fácil. Então, antigamente, a gente ainda tinha desculpa de que demorava pra gente ter alguma noção de que aquilo era verdadeiro ou não. Mas, hoje, a galera mal vê e já sai propagando, assim. Então, assim, toma muito cuidado com o que você propaga por aí, porque, geralmente, vai ser mentira. Pensa muito bem na reputação de quem tá falando pela primeira vez, né? Pensa muito bem o que a pessoa que tá falando tem a ganhar com isso. Tem muito bait, gente, na internet. Então, você vai lá, cai no bait, que é a isca, né? Bait, em inglês, é uma isca. Então, cuidado pra você não ser um peixinho que vai morder a isca, né? E vai ser pescado, né? E aí você vai morrer. Não, mentira, você não vai morrer, mas, né? Você vai tá propagando fake news aí, pelo amor de Deus, né? Então, toma um pouco mais de cuidado. E é uma coisa que eu tenho falado muito nas lives também. Não é porque um site não tá deixando claro, um site ou um canal, não tá deixando claro o que é fake news ou alguma coisa assim, que você precisa assumir como verdade. Então, antes de você propagar, dá uma pesquisada a mais, joga no Google, vê se mais alguém tá falando sobre isso, vê quais são as bases desse assunto, antes de você sair propagando. Porque esses hoax da internet, eles acabam sendo propagados dessa forma. E assim, a maioria é desmentido rápido. Mas o que tem de lenda que se propaga e vai se propagando ao longo dos anos, não tá no gibi. Olha aí essa lenda do Akuma, gente. Inclusive, na época do Resident Evil 2 Remake, ou Reimaginação, chama de como você preferir, quando eu fui entrevistar o produtor do jogo, o Hirabayashi-san, na Brasil Game Show, eu perguntei pra ele, falei assim, então, né, o que você acha de, de repente, vocês colocarem o Akuma dessa vez? Vocês não colocaram da outra vez, né? Daí teve essa lenda urbana e tudo que ficou tão famosa. E se colocassem agora no Resident Evil 2 Remake? Podia colocar até como uma roupa extra, né, gente? Do Leon, de repente, uma Shi Akuma, né? Na Claire mesmo e tudo mais. E aí ele respondeu que seria um pouco demais, né? Que pena, não foi dessa vez, né? Mas tudo bem. Eu acho que tem coisas que são um pouco demais na franquia Resident Evil 2. Por exemplo, no Resident Evil 7, uma coisa canônica que é demais é o Joe Baker socando mofado e usando uma luva biônica. Mas tudo bem, né, gente? O Akuma, assim, que seria demais, não é verdade? Podia ter colocado ele lá no Ghost Survivors. Eu teria jogado essa DLC de graça aí do Ghost Survivors se tivesse o Akuma como um dos Ghost Survivors. Eu falo, gente, a Capcom precisa de mim. Vocês têm a faca e o queijo na mão e vocês não cortam. Me chama, eu sou virginiana, eu vou cortar um pedacinho certinho, os iguaizinhos pra vocês. Me chama a Capcom, hashtag, contrata a Moni Capcom. Enfim, eu vou deixar linkada, gente, essa entrevista na descrição pra vocês e nos cards aqui também, tá? Então, já segue aí pra você ficar ligado nesse assunto que eu tô falando, né, do Akuma. Não, o tofu, gente, o tofu não é demais, né? Um queijo ambulante, não é demais. O que custa, né? Mas o Akuma? O Akuma seria muito absurdo, não é verdade? Bom, comenta aí embaixo o que você achou dessa história toda, se você já tentou, se você achou que, poxa, eles perderam a oportunidade. Aliás, uma das oportunidades, muitas oportunidades perdidas, né, gente, no Resident Evil 2 Remake, e principalmente no 3, né? Mas você também acha que eles perderam a oportunidade de colocar o Akuma no Resident Evil 2 Remake, que teria sido muito engraçado ver essa lenda se propagando, se tornando real na reimaginação. Ainda mais sendo uma reimaginação, né, podia ter colocado até o Akuma passeando por o Akuma, dando zerinho. E o Akuma, assim, não, tô brincando, aí já seria um pouco demais. Então, eu não tava pedindo muito, Capcom. Gente, aproveita e me segue também lá no Instagram, instagram.com.br Resident Evil Database, que eu posto várias fotos lá, posto uns stories, eu sempre posto a programação do dia aqui do nosso canal. Então, segue lá pra você não perder nenhuma novidade. E não esquece de considerar se tornar membro do nosso canal a partir de 2,99, ou padrinho no padrinho.com.br barra Resident Evil Database, a partir de 1 real por mês no cartão de crédito, joga lá no cartão de crédito, você vai esquecer, mas a gente não vai esquecer nunca do seu apoio. Seu lindo, maravilhoso, sua linda, maravilhosa. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho